Música 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 Cê sabe que eu não tô pra brincadeira Você falou que é raca, não é o rato Eu sou o rapa, é dia de feira Então se liga, mano, você falou que era raca Então se liga, tu não fica nem com a rapa Tá pagando quem não entendeu, cê se fudeu Porque bateu de frente com quem sabe que perdeu Tá com a camisa do Brasil, a rima e brasa Vai apanhar de virada, pique a Croácia Porque cê sabe que você ficar é muito puto, meu mano Você sabe que isso não é copa do mundo Ando é travo, mas eu volto, eu nunca me revolto Meu mano, você sabe, eu não preciso de escota Que sabe que é minha revolta, isso não é bate e volta Então meu mano, pega a sua cabeça aí Barulho pra batalha É isso aí, família, obrigado pela resistência Prola de técnica, acho que eu rache MC e faça muito barulho Computado, diferentemente tem MC, muito barulho Pra confirmar dele Rache Rache claramente, um a zero, tudo que vai Volta, DJ da Rúve Associação da Rúve 21ª edição Sabe, dá um estresse, não tem vida na minha frente, mas eu não carrego Meu mano, como eu confesso, pra ninguém eu não sou peço Você vai aprender como perdi de 2 a 0 Porque meu mano, sabe que você vale a resposta Perdeu no ataque, também vai perder na resposta Meu mano, você sabe que eu mando meu freestyle e eu te mato 2 a 0 Quem vai ter terceiro round? Parceiro, cê te fudeu quando me viu Ele tá meio depoço, tomateu no rodril Meu mano, você sabe que eu descarrego o fuzil Por isso eu mando a rima no coração, tá meu tio Você sabe que eu sou carrega, por isso eu não estresso a ideia Você não causa medo Meu mano, você sabe que eu mando meu freestyle e não carrego Porque isso aqui é o meu conceito Nossa, que brisa, mas na real Mas na real você me falou que eu sou bosta Sinto um lixão, nasci uma flor de uma poça, nasci uma rosa Mas tu tá ligado, mas porque eu chego e mando a resposta E eu te matando com essas ideias, não é dó, dó E nesse pique, meu bando, que eu chego assim A corda que vi outro poço, é ela que me tira da linha Mas tu tá ligado, que é assim que eu te falo A corda do pescoço virou um dosais mais caros Vida levada, faz trinta segundos pra eu amar ser esse cara Mas tu tá ligado, quando eu desce a levada Não preciso de trinta segundos, só a metade passa Barulho pra batalha Satisfação, por outro interno, que acha que do lado esquerdo Que eu tenho, DMC, muito barulho Com contato de atendimento do meu fundo direito Que é o que me deu, a DMC, muito barulho É isso aí, terceiro round na casa DMC já batendo em poupar Bate em conta 4-4, tudo, tudo Vou pedir aos DMCs que compartilhem o microfone Pois isso aqui tá com uma contato pra me dar Essa resenha Sem seleção, sem seleção Sem seleção Se a batalha DMC, um atador tu responde o que vocês querem ver Se a batalha DMC, um atador tu responde o que a amiga quer ver Mas você sabe que eu volto, meu mano Esse é o freestyle, indo freestyle e sempre falo Eu puxei até o pinto, passe me dando energia Mas eu mando freestyle, eu não sou calmo, eu tô calmo Até falei de reboteio naquela hora Mas você sabe que o freestyle, eu mando a rima e não enrola Meu mano, você sabe que eu gasto na batida, não enrola Eu desenrolo toda minha linha de pipa Mas tu soltou a linha de pipa Pode ver fazendo isso aqui ninguém a cura Mas se fudeu com a tua linha de pipa E se fudeu porque a tua linha era de costura Mas tu tá ligado pra que chega e ausenta Enquanto minha linha era tipo uma chilena E mesmo assim fazendo a chilena, eu tenho dó Ainda sem chilena, ainda passei um seró Mas só um seró, você sabe que você manda a rima fraca Por isso vira o meu freguente Você tá falando que é minha de costura Não é na chilena, por isso eu matei esse japonês Ah, a ignorar Vai sair daqui, depois porque vai chorar Ah, mas nada legal é nem gato Obrigado por me dar esse peito que eu já levou No peito, a minha rima em brasa Não é seu peito, eu enfio a minha estaca Meu bando, você corre Não faça o murem golpe Você não é na rima A pedra volta com a santa Mas aí eu não sou nenhum lobisomem E nessa rima que meu parceiro tu se exalta Não sou lobisomem Mas aqui tem uma placa E eu vou matar esse louco com bala de prata Bala de prata Você se esconde, nós é ouro Infelizmente você fica com bronze Por isso eu sou o primeiro, porque mando o tempo inteiro Tenho a mão pela cultura e não faço por dinheiro Não adianta ser bronze, eu olho Eu chego aqui, sou bronze e tenho gosto Mas na real, parceiro, você não vai tá certo Eu sou bronze e você que não passa de um ferro Você é pose, eu mando no freestyle Meu mano, eu parei até se fosse no beat de dubstep Você é pose, beleza? Então faz a pose agora, meu mano, que eu tô com flash Vou fazer a pose e tenho a gestão Desculpa, a pose de campeão Mas tu tá ligado que essa é a extensão Mandando essa rima junto com os meus irmãs Oh, barulho com a batalha Isso aí, família, terceiro round da casa Não existe quatro round, então vocês decidem Por alto que tem, quem acha que deu Denny, MC, no lado esquerdo, façam muito barulho Oh, computado, diferentemente Rash, MC, muito barulho Oh, pra confirmar Rash, Denny Oh, é de próxima fase Estuda a semifinal Pra gente ter um grande posse do show do ecotécnico